Beber um copo d'água deixou de ser motivo de preocupação no Oeste Baiano O fornecimento de água foi reforçado em Cristópolis Com um novo sistema de abastecimento construído pelo governo do estado São 160 quilômetros de tubulação de água 160 quilômetros Para levar água para várias localidades rurais Em três municípios Com certeza a alegria do povo aqui expressa no sorriso, no abraço Representa a satisfação de ter água potável, água de qualidade A gente pode tomar sem medo Pode usar mesmo para lavar, cozinhar, tomar banho, beber A obra do programa Água para Todos leva a água potável Para 12 mil pessoas em Cristópolis, Angical e Cotegipe Reflexo na saúde pública A gente não sentiu mais dor de barriga, melhorou bastante Nós temos uma grande dificuldade ainda, não só aqui na Bahia, mas no Brasil Por doenças que estão veiculadas às questões hídricas E a partir do momento que você oferece água tratada com potabilidade Você elimina isso Sete tratores e duas caçambas beneficiam produtores da região O governador Rui Costa entregou o certificado de propriedades Documento exigido para financiamento Eu quero construir a minha casa lá no meu terreno E quero que fique tudo legalizado Ainda em Cristópolis, o saque móvel emitiu documentos O odontomóvel garantiu atendimento para a saúde bucal Contribui, porque é difícil, porque é bem mais caro, né? Vou pagar, é muito bom E aí Vou pagar, é muito bom